O Cria da Favela Essa é pra bater no paredão Se de paredão, com paredão Vem com o Bonfim, vem com o Bonfim Desse jeito Chamei ela pra sair Ela falou que tá cansada Que tá estressada Que não vai sair, não Calma mulher, eu tenho uma solução Calma novinha, eu tenho uma solução Manda um número Que eu vou de Pix Ó, manda, Pix Nela, manda, Pix Nela, manda, Pix Nela, é nova Galera do Guito, o canal Dos pagodeiros Manda, Pix Nela, Nela, quer pedir acessórios Um beiju acessórios, vai, vai, vai Vai, 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 vai Manda, Pix, manda, Pix Vai, isso, moleque Manda, Pix, Nela Manda, Pix Nela, Nela, manda, Pix Nela, um beiju acessórios Caps, acessórios Toda, Pix Nela, respeita Caps, acessórios Respeita Essa é pra bater no paredão Alocídio, Alotão Dá dedo É bom fim É vacina 2021 Chamei ela pra sair Ela falou que tá cansada Que tá estressada Que não vai sair, não Calma mulher, eu tenho uma solução Calma novinha, eu tenho uma solução Manda um número Que eu vou de Pix Que eu vou de Pix Ó Manda, Pix Nela, Nela Manda, Pix Nela É nova Manda, Pix Nela Cap de acessórios Lu, beiju acessórios Vai mulher, vai mulher Manda, vai Manda com a Cria Vai Manda, Pix Manda, Pix Ai que puta gostosa Manda, Pix Nela Manda, Pix Nela, Nela Manda, Pix Nela Até o Supagodão Lu, que é Supagodão É o Cria, tá ligado? Obrigado